MÚSICA MÚSICA Aleluia! 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 Ó Senhor! Aleluia! Aleluia! É o sangue do mosteiro Toda língua, todo amigo Toda graça e nação Em glória, em honra Quero glores ao poder de Deus Deus, em Tua presença podemos crer Perdão, graça e poder Somos Teus filhos Queremos dar Mostrar-nos nosso louvor O fé e a arte Espírito em todos nós Até cantar-nos iguais a Ti Todos os povos verão Glorificarão Te adorarão Aleluia! 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 Ó Senhor! Aleluia! Aleluia! É o sangue do mosteiro Toda língua, toda tribo Toda raça e nação Em glória, em honra Tudo o sangue do mosteiro Que é o Senhor Todos os povos Nós 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 Todos os povos Podem pensar que Cristo é o Senhor O Senhor! O Senhor! O Senhor! Aleluia! 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 Aleluia, aleluia, que é o santo e o porteiro Com a língua, com a tribo, com a raza E nação, e glória, e inova, que é o doce e o porteiro Aleluia, 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 o Senhor Aleluia, aleluia, que é o santo e o porteiro Com a língua, com a tribo, com a raza E nação, e glória, e inova, que é o doce e o porteiro Aleluia, que é o doce e o porteiro Aleluia, aleluia, que é o doce e o porteiro E que é o porteiro Aleluia, aleluia, que é o porteiro Aleluia, aleluia, que é o porteiro Aleluia, aleluia, que é o porteiro Obrigado.